E aí, galerinha? Oi, amigo! E aí? E aí, galerinha? E aí, galerinha? Rapaziada, tô em live no YouTube, cola lá pra nós jogar uma sala personalizada Bora, bora, bora Miguelito Start Miguelito Start Miguelito Start, cola aí pra nós jogarmos juntos Fala, fala aí, fala aí Miguelito Start No YouTube Miguelito Start É, isso, isso Vou botar aqui se for, vai dar um prazer Menino, Miguelito Start, é, no YouTube Start Miguelito Start Aí, obrigado Olha só vocês aí, eu tô live Pode falar comigo aí, ó Maravilha Olha lá o mano lá do jogo lá, ó Vem pra live os caracinhos Foi a Mag, velho Beleza aí, não me mata Ô, 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 ô Ô, 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 ô 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 Ok Deixa o like aí, mano Valeu, 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 Crace Valeu, lima Vamos cair na Carnevale lá, pô Treta total, eu sou ruim, eu sou ruim Bola, bola, ei, se eu te vejo, se eu te vejo, se eu não vou te dispensar não, vô Ah, rapaz, manhote não, moço Vai morrer, vai morrer Vai morrer Não faça isso comigo, amigo Não faz isso comigo, amigo Fui Aí já era. Os caras viciadão, mano. Deixa eu botar aqui. Vai matar o Miguelito. O Miguelito tá lá. Vai ficar telando? Os caras me telando, velho. Vai ficar telando. É sacanagem demais. O cara vai me perseguir. Cara, eu tô indignado. Pô, não tá marcando no mapa não essa giromba, velho. Tá bem, estamos hootando esse jogo. Obrigado. É elegante esse jogo, né? Por quê, velho? Mas não mateu não, amigo ou inimigo? Sou eu, macho? Não mate não. Tem uma shield aqui. Level 1. Vou andar no tiro aqui. Não, amigo. Tô vendo uns em cima. Caralho! Meu Deus. Ah, danadinho. Ah, danadinho. Toca aí. Opa! Desculpa aí, cara. Mal. Opa! Desculpa aí, cara. Mal. Desculpa aí, Manu. O Miguelito tem que ir. Aê, a morrer do Miguelito. As minhas costas. Ó o cara, velho. Ó o cara, velho. Tá lá em cima, velho. Tá lá em cima, velho. Tá lá em cima, velho. Ah, me matou, miserável. Bata o Miguelito, não. Tá lá em cima, velho. Olha, tem cara corrida, tem cara corrida, tem cara no Miguelito. Vem, velho, velho. Vem ver esse cara, mano. Não conseguiu voltar, velho. Vou cair aqui pra trás, ó. O novo Weaver chegou. Ô Tex, esse jogo tá maneiro, hein Tex. O cara foi todo atrás de mim, mano. Nossa, cara. O cara foi todo atrás de mim, mano. Nossa, cara. Ah, agora eu vou pegar esses miserados. Porra. O que é que é que é o cara ali? Deitei. Deitei. Direito aqui. Ah, eu venho aqui. Ah, eu venho aqui. Ah, eu venho aqui. Foi mal, meu amor. Foi mal, meu amor. Foi mal, meu amor. Desculpa. É muito maluco de você. Oh. O cara foi maluco. O cara ficou maluco, mano. É muito maluco, mano. Tá aqui embaixo. Vamos lá. Conseguiu sair. Ah, eu derrubei ele, trouxa! Caramba, eu não consegui finalizar, mano. Ai, caramba, os caras me viram. É horrível, meu irmão. Aqui tem um sisteminha de pegar a tag da amiga? Tem, não, tem, 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 tem. Ei, Miguelito. Oi! Oi, 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 estou aqui. Um novo reaper chegou. Um novo reaper chegou. O BRSA foi, o BRSA jogando no computador. Olha, ele está aqui em pé, ele está aqui em pé, ele está aqui em pé. Oi, cara, não me mata não, por favor. Não foi, mano. O BRSA foi, mano. Vinha! É! É! Pô, desce, desce. Desce daí, desce aí, velho Chegou o carro pra cá Puta ferrou, mano, os cara me viu Agora os cara me viu Que bosta, velho Esse homem Miguelito, ele tá ali em cima Eu tenho quase certeza que é ele Miguelito tá rodando a nossa casa Quem aqui, irmão? Esse é ele, mano Ó, tem cara lá atrás, lá do rival O cara aqui embaixo O cara aqui embaixo Beleza, mas boa marcada aqui, né Ó aí, ó É o Miguelito, tem quase CT É o Miguelito, eu escotei a voz dele Ai, calma, moço, não é atirador É vídeo melhor, vídeo Caramba Vocês ficam apelando com essa merda Valeu, valeu É nóis Calma aí, cara O cara aqui embaixo Ah, dois contra um não dá, mano Ah, dois contra um não dá, mano Eu vou matar os guiridos aqui e matar eles, mano Valeu, rapaziada, vamos junto Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Tchau Tchau